Obrigada! Se nunca falte em mim, Escrude a cabeça, Olhos de alegria, Eu acho que eu vou matar, Para onde quer a palavra chegar, Para onde quer que a mesa me escutar, Comece na nossa, Para que o mar, A frente da glória, Para que o mar, A tua festa, Para onde chegar, Atravizar o da que sairá, A vez que mora, Para que o mar, O que é que quer que a mesa me escutar, O que é que mora, Por que o mar. Luz e meuível, À frente da glória, À frente da glória, O que é que a mesa me escutar, Para onde chegar, Amém. 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 Amém.